No Dia Mundial da Árvore, o Lions Urânio, aqui de Poços de Caldas, está realizando uma ação de plantação de árvores no Parque Municipal. Quem vai explicar melhor para a gente é o presidente Geraldo. Geraldo, quantas mudas estão sendo plantadas aqui no parque, então? Hoje nós estamos plantando 50 mudas de árvores frutíferas. E a nossa meta para este ano leonístico serão 500 árvores. Qual a importância dessa plantação, desse envolvimento do Lion? O plantio de árvores para nós faz parte da nossa campanha do meio ambiente. Quanto mais árvores, melhor para a nossa cidade, para o nosso estado, para o Brasil e também para o nosso planeta. Com essa crise hídrica que estamos vivendo, nós temos que cuidar da parte de arborização de nossa cidade, arborização das nascentes dos rios, para que nós, no futuro, possamos deixar algum legado para o meio ambiente do nosso planeta. E onde vão ser os outros locais onde vocês vão plantar essas mudas? Nós temos, juntamente com a prefeitura, a nascente do Corro que vai e volta. É a próxima ação que nós vamos plantar e estamos esperando apenas a chegada de alguma chuva para que o solo fique mais úmido e essas mudas não se percam na seca. E vocês realizam durante todo o ano também outras campanhas? Fala um pouquinho para o pessoal de casa. Sim, nós temos várias campanhas designadas pelo nosso distrito LC3, que é a campanha da fome, a campanha do câncer infantil, o meio ambiente que nós estamos fazendo agora, a campanha do diabetes, para que nós possamos viabilizar todas as campanhas. E também a campanha visual, que é a parte do pessoal que a gente faz com crianças em escolas para ver a cuidade visual de cada um. Perfeito, muito obrigada pelas suas informações. Com a imagem de Silvano Alves, Alice e Dionísio. Obrigada. Obrigada.